Fala galerinha, beleza? Pedrão Sanfoneiro do curso Aula de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para mostrar mais um desafio feito pelos meus alunos do curso, tá certo? Que foi o desafio de junção de mão em shot. Para você que não sabe, eu tenho um curso onde os meus alunos estudam através de uma metodologia muito fácil de assimilação com esse instrumento aqui que muitos acham que é difícil, que não é possível, que é de quebrar a cabeça. Bom galera, assim como todo instrumento, ele é de quebrar a cabeça, porém é uma forma de quebrar a cabeça legal, bacana, onde você consegue aprender a sanfona, tá? E o curso hoje, graças a Deus, os alunos estão gostando dele, por quê? Porque fala a linguagem do aluno, ele aprende o que ele quer com as técnicas e fundamentos do curso, tá? E junto com o professor, que está sempre ali do que eles precisarem, hora que eles precisarem, quando eles precisarem, tá bom? Então esse foi um desafio que eu fiz para ele sobre a junção de mão, que é um exercício que muitos aqui que querem aprender a sanfona tem medo de juntar ou não conseguem juntar, porque acham que é só chegar lá, pegar e pum, não é bem assim, tá? Para juntar as mãos, nós sabemos que leva um pouco de tempo e leva um pouco de determinação, o esforço do aluno, tá? O professor, ele está lá para ajudar e dar o caminho certo, mas depende do aluno em si querer realmente fazer ou não. Então eu fiz um desafio para eles, tá? De junção de shot, né? Que é aquele ritmozinho, como eles querem aprender o forrozinho, né? Por exemplo, tocar um... Então, eu propus para ele um desafio de junção de mão, com um exercício muito fácil, fazendo um ritmo de shot na mão esquerda. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então, uma salva de palmas a todos os alunos que participaram desse desafio aí, mais um desafio proposto, tá? Que vocês consigam o seu sucesso aí, que eu estou muito feliz e muito realizado para vocês terem cumprido mais um desafio aí, fechou? O desafio, galera, é o seguinte, é um exercício de cinco dedos, tá? Fazendo um versão em shot, que seria... Então, esse foi o desafio que eu propus para eles. Então, boa sorte a todos os alunos aí. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Cássia, moro na Bahia, sou aluna do Pedrão Sanfoneiro, do curso Aulas de Sanfona, e aceitei participar do novo desafio, que é junção de mãos em shot. Vamos lá! Aulas de Sanfona Aulas de Sanfona Eu sou Cleusa Menezes, estou participando de um desafio na Escola do Pedrão Sanfoneiro, juntando as mãos, com ritmo de shot. Música Eu sou Pedrão Sanfoneiro e também aceitei mais esse desafio. Música Meu nome é Josiane, eu sou do interior do Maranhão, faço parte do curso de aulas de sanfona.com e estou aqui porque aceitei mais um desafio do professor Pedrão, que é a junção de mãos em shot. Vamos lá! Música Valeu galera! Beleza rapaziada, sou o Rafael aqui de São Paulo, faço parte do curso aulas de sanfona.com do Pedrão Sanfoneiro e vou tentar tocar aqui o desafio que o Pedrão lançou para os alunos, que é o exercício de junção de mãos. Bora lá! Música Valeu! E aí galera, aqui estou falando que é o Marquinhos de Pimentas de Guarulhos, Minas Gerais. Eu sou aluno do professor Pedrão e topeio o desafio em junção de mãos em shot. Música 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 Sou da cidade de Águaria Rio, no Paraná, me chamo Júnior, sou aluno do Pedrão Sanfoneiro e aceitei esse desafio. Eu sou Daniel Brum, aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, sou aluno do Pedrão Sanfoneiro e esse aqui é o desafio de junção de mãos. Música Música E aí galera, beleza? Meu nome é Douglas, estou no curso do Pedrão aí há uns 4 meses. Música 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 Boa noite galera, meu nome é Belo de França, esse foi o meu desafio. Sou aluno do professor Pedrão, sou aluno do professor Pedrão, boa noite. Olá, sou Felipe, sou de São Paulo, capital, sou aluno do Pedrão e aceitei o desafio. Música Música Meu nome é Leandro, sou do Paraná, aluno do Pedrão Sanfoneiro e esse é o meu desafio. Galera, meu nome é Daniel, sou aqui de Belo Horizonte, aluno do Pedrão Sanfoneiro. O mesmo aí, sou um desafio e eu aceitei. Música Música Meu nome é Cidinha, sou de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, estou no curso Aulas de São Paulo do professor Pedrão, e esse é o desafio da junção de mãos em shot. Música 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 Aqui está o meu desafio, sou Antônia de Brasília. Tem um mês que estou fazendo aula de sanfona com o Pedrão Sanfoneiro. Música 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 E não galera, sou o Eugênio Adriano, sou aqui do Paraná, sou aluno do professor Pedrão, e aceitei mais esse desafio. Música 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 Olá, sou Adriano Miyake, moro aqui no Japão, e faço aula com o professor Pedrão Sanfoneiro, e segue mais um desafio proposto por ele, junção de mãos em ritmo de shot na baixaria. Vamos lá! Música Música Então pessoal, gostaram? Bom, como vocês podem ver, eles fizeram por merecer, por estarem aqui, mostrando para vocês que é possível estudar, se você quer, com a ajuda do professor, um curso legal, você consegue aprender. E muitos dos alunos que vocês viram aí, tinham dificuldade de juntar a mão, não conseguiam fazer num simples exercício, e olha como eles se deram bem aí. Por que? Porque fizeram com esforço, com perseverança, e quiseram mesmo aprender. E isso pode ser feito com qualquer ritmo, com qualquer técnica. E se você aí gostou, quer fazer parte da nossa família aí de Sanfone Negro, se quiser realmente aprender Sanfone da forma simples e fácil, primeiro link da gestão do vídeo, vai lá conhecer o curso que você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, tá bom? Galera, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.